Olá, vim dar meu depoimento sobre a mamãe Sarada e eu quero contar um pouquinho da minha história, vou tentar ser bem breve. Eu tava sozinha com os meus dois filhos, né, uma menina de 11 anos, uma menina de um ano e pouquinho, e sozinha com eles, sem tempo pra nada, tendo que trabalhar o dia inteiro, aquela correria com escola e tudo mais. Resolvi, né, depois de muitas dúvidas, né, porque eu achava que era tudo furada, que era mentira, que era só pra pegar o nosso dinheiro, resolvi arriscar e comprei a mamãe Sarada. E foi a melhor coisa que eu fiz. Naqueles dois meses, assim, foi muito corrido pra mim, eu dormia muito pouco, porque eu tinha que fazer meus exercícios de madrugada, que era o horário que a minha pequenininha tava dormindo, né, porque, né, com ela acordada, ela queria a minha atenção, queria que eu brincasse, enfim. Então, eu fazia de madrugada, às vezes era duas horas da manhã, quando eu tava indo dormir, já tendo que acordar aí seis horas de novo, porque daí tem toda aquela rotina, né, de de manhã, pra acordar as crianças, né, levar pra escola e tudo mais. Na verdade, eu emagreci quatro quilos, perdi três centímetros de quadril, três centímetros de cintura, perdi pouco de coxa, perdi só um centímetro e meio em cada coxa, mas, tudo bem, porque eu acho que o que eu ganhei muito mais foi em autoestima, e é isso que me deixa mais feliz. Eu acho que eu me sinto tão bem hoje, me sinto realizada hoje, até eu me sinto melhor, eu acho que a minha autoestima melhorou muito, e eu acho que isso foi fundamental. Então, resumindo, Mamãe Sarada realmente mudou a minha vida, e eu só tenho a agradecer. E aí E aí E aí E aí